RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento das aves. Mas você sabe o que são as aves? As aves são uma classe de seres vivos que possuem asas, penas, um bico sem dentes e se reproduzem através de ovos. Por esse motivo, as aves são chamadas de ovíparos. Os ovíparos são todos aqueles animais que se reproduzem através de ovos. E as aves, claro, fazem parte desse grupo de animais. Mas como exatamente uma ave nasce e se desenvolve? Bem, vamos começar aqui pelo início, a reprodução das aves. Tudo começa com o acasalamento. O acasalamento ocorre entre duas aves da mesma espécie. Uma ave macho e uma ave fêmea. Durante o acasalamento, ocorre a transferência do espermatozoide do macho para a fêmea. E, com isso, vai ocorrer a fecundação. Após esse processo, um ovo começa a se desenvolver no interior da fêmea. Que, após um certo tempo, a fêmea põe esse ovo. O ovo é incubado no ninho pelos pais, onde vai ocorrer o seu desenvolvimento. Ah, por falar em ninhos, as aves constroem esses abrigos para que os ovos sejam colocados e possam se desenvolver de forma ideal e segura. Mas o que tem exatamente no interior do ovo? No interior do ovo existem diversos elementos, incluindo o zigoto, que é o resultado da união entre o espermatozoide do pai e o ovócito da mãe. O zigoto é importante porque vai guardar todas as informações para formar a ave que irá surgir a partir daí. Bem, mas vamos continuar aqui a nossa conversa. Durante a incubação, o macho ou a fêmea, ou ambos em rodízio, sentam em cima do ovo para mantê-lo com uma temperatura adequada. Esse processo é conhecido como chocar os ovos. Ah, de vez em quando, eles rolam o ovo com o bico para que o calor de seus corpos sejam distribuídos de forma igual por toda a superfície desse ovo. Dentro do ovo, o zigoto vai se desenvolver e formar um embrião, que continua se desenvolvendo até se tornar uma pequena ave. Esse processo dura cerca de duas semanas. Após essa formação, ocorre a eclosão do ovo, e aí o filhote nasce. Após nascer, existem pequenas diferenças entre as espécies de aves, mas, em geral, os recém-nascidos ainda precisam da ajuda dos pais para se alimentar. E aí, mais uma vez, os pais dividem a tarefa de alimentar o filhote. Para fazer isso, os pais preparam um alimento deglutindo e depois regogitando esse alimento na boca do recém-nascido. Eles fazem isso para garantir as quantidades adequadas de alimentos e também proporcionar a temperatura ideal para a alimentação. Com o passar do tempo, a ave vai se desenvolvendo até ser capaz de buscar o seu próprio alimento, construir o seu ninho e acasalar, reiniciando o processo e fazendo com que novas aves se desenvolvam novamente. O legal sobre as aves é que existem os mais variados tipos, tamanhos e cores, e cada uma delas possuem as suas características diferentes. Mas, de forma geral, é conforme vimos aqui nessa aula que elas se desenvolvem e procriam. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!